Iemanja Rodoia, Rodoia, Rainha do Mar Iemanja Rodoia, Rodoia, Rainha do Mar O canto vinha de longe, de lá do meio do mar Não era canto de gente, bonito de admirar O corpo todo estremece e muda a cor do céu do ar Um dia ela ainda parece, é a Rainha do Mar Iemanja Rodoia, Rodoia, Rainha do Mar Iemanja Rodoia, Rodoia, Rainha do Mar Quem ouve desde menino aprende a acreditar Que o vento sopra o destino pelos caminhos do mar O pescador que conhece as histórias do lugar Morre de medo e vontade de encontrar Iemanja Iemanja Rodoia, Rodoia, Rainha do Mar Iemanja Rodoia, Rodoia, Rainha do Mar Rodoia, Rodoia, Rainha do Mar Iemanja Rodoia, Rodoia, Rainha do Mar O canto vinha de longe, de lá do meio do mar Não era canto de gente, bonito de admirar O corpo todo estremece e muda a cor do céu do ar Um dia ela ainda parece, é a Rainha do Mar Iemanja Rodoia, Rodoia, Rainha do Mar E manja, odôia, odôia, rainha do mar